O que é o Estado do Automóvel? O que é o Estado do Automóvel? O projeto vem a ser concluído em breve. É um projeto que tem o interesse do governo. Também foi lançado o programa Acelera 21, pela Associação Comercial, também tem de contrapartida o apoio do governo do Estado, em auxiliar o pequeno empresário a gerar emprego, a gerar renda. É uma parceria da Associação Comercial de Palmas com o governo do Estado, para fomentar a economia através do pequeno empresário e daqueles que até não se enquadram nessa modalidade, mas que também buscam recursos para melhorar os seus negócios, para gerar algum emprego, gerar, também manter bem as suas famílias e ter uma vida diferente esses profissionais. Então nós estamos trabalhando com a CIPA e estamos trabalhando com outras vertentes sociais também, para fomentar a economia e levar recursos para melhorar a vida das pessoas dos tocantinenses. Esse é um trabalho que nós temos feito, que o governo tem feito em diversas regiões e em diversos segmentos do Estado. Hoje o lançamento do programa Acelera 21, um programa lançado pela CIPA, Associação Comercial e Industrial de Palmas, explica para nós como funciona esse programa e quais os benefícios desse programa empresariado. Ele se destina àquele empreendedor, aquele pequeno empreendedor, aquele médio empreendedor, que tem já o seu negócio instituído, legalizado, que acredita na viabilidade do seu empreendimento e que busca crescer. Então nesse momento de desafios, de tantas adversidades geradas pela pandemia, a CIPA vem oferecer, vem estender essa mão, por meio dessa parceria, em que o empresário vai dispor de uma orientação, de um suporte e, além disso, vai dispor dessa linha de crédito criada graças a essa importante parceria firmada com a agência de fomento. Como que ocorreu as inscrições, qual foi o período? Esse programa, vai ter outra etapa desse programa? Explique mais um pouco para nós. Sim, o programa, ele será desenvolvido em duas etapas, essa primeira turma com 50 participantes, depois a segunda com mais 50. Deve registrar, tivemos um período de inscrição aí relativamente curto, em função do dinamismo do processo, tivemos um número recorde de inscrição, o que mostra a aceitação e o que mostra a viabilidade desse projeto. E o crédito também da associação? Sim, sem dúvida alguma. Mostra essa marca nossa, essa marca que é a marca da acolhida, essa marca de quem a acolhe, essa marca de uma entidade que cada vez mais se coloca como uma CIPA para todos. Além do programa Acelera 21, também foi debatido aqui na CIPA a questão da implantação da cidade do automóvel. Como que funcionará, qual é a participação da CIPA na instalação desse mais, esse benefício empresariado, essa classe empresarial do estado? Esse é um projeto que antecedeu a minha gestão aqui na CIPA. Agora, devo registrar que foi na nossa gestão, é um projeto que é muito bem encabeçado pelo nosso diretor Gleidson. Na nossa gestão, graças, de novo, à sensibilidade do governo do estado, que acolheu, que chamou para si esse projeto e, graças a isso, esse projeto já teve vários avanços, hoje foi o retrato disso. Eu não tenho dúvida que, a partir de agora, o governo vai intensificar, vai acelerar os passos e, logo, logo, esse projeto se tornará uma realidade, o que significa, de novo, aumento de geração de emprego e renda para a nossa população. Se você fosse, para finalizar a nossa entrevista, a gente sabe que hoje tem muitas empresas que não é associado aqui na CIPA. O que o senhor pode falar para esses empreendedores, esses empresários, até para o microempreendedor individual, a gente esteve pesquisando, a única associação comercial no país que abriu também um espaço para o microempreendedor individual. O senhor pode falar para esses empresários que não se associaram na CIPA, que eles venham se associar? Esse é um chamado que eu faço e, veja, não faço no sentido de querer que eles venham participar da associação, no sentido de algum benefício para a associação. É o contrário, é o inverso disso. Estar na associação é você estar fortalecido, é você estar conectado. Nós temos diversas ações onde o empresário pode se fortalecer, ele pode ampliar o seu conhecimento e, dessa forma, caminhar firme em direção à consolidação do seu empreendimento. Obrigado. 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 Obrigado.